Então galera, amanhã será o lançamento da quinta temporada do Fortnite Battle Royale, talvez a temporada mais esperada de todas junto com a quarta né, porque teve uma história por trás de tudo, na quarta teve um meteoro e agora na quinta está tendo aqueles portais muito loucos né, teve o visitante, teve toda uma história durante a quarta temporada pro lançamento da quinta, que será amanhã. Amanhã os mundos irão colidir e nós vamos conhecer a quinta temporada do jogo, um novo mapa, um novo passo de batalha e todas as novidades, beleza? Então é isso mano, já estou prevendo muitas pessoas virarem a noite aí acordado, porque é muito provável que a atualização seja às 5 da manhã aqui no horário de Brasília né mano, então Geralt está ansioso, Geralt está querendo saber o que vai acontecer com o jogo e vocês não podem perder né, então amanhã no canal terão vários vídeos aqui sobre a quinta temporada. Então comenta aí embaixo se você vai virar a noite acordado pra ver o lançamento aí da quinta temporada, no ato, ou se você não vai virar, vai jogar só depois e tudo mais, mas se você está ansioso, comenta aí embaixo, beleza? Então é isso galera, valeu, falows até a quinta temporada, não mentira, hoje tem vídeo ainda, mas os próximos vídeos de Fortnite importantes serão aí amanhã sobre a quinta temporada, até isso galera, falou!